Música Todas as noites tem sido assim, Arraial do Ipem lotado. O local é um dos preferidos daqueles que buscam diversão e cultura. A valorização da cultura maranhense nunca foi tão repetida como o São João. O mundo inteiro conhece hoje o Maranhão, conhece o João do Maranhão. Muito feliz com toda a repercussão nacional e internacional. O Arraial ganhou destaque tanto pela decoração como pela segurança. Cada detalhe foi pensado com carinho para o visitante. Bastante segurança, a programação está bem legal, como todos os anos sempre está. Hoje, esse ano, teve esse cenário que está maravilhoso para todo mundo tirar foto. É um atrativo. Música 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 Música